Saber que um dos caminhos, e era para terminar o meu raciocínio anterior, um dos caminhos que nós temos que ter, por mais que isto às vezes custe às pessoas, é ter a humildade de perceber que do outro lado está uma equipa que nos pode vencer. Nós pensando isto em relação às outras equipas, estamos sempre em alerta. E qualquer equipa, como nós podemos ganhar a qualquer equipa, da mesma forma que os momentos do jogo vão acontecendo, quer sejam equipas melhores ou piores. Portanto, nós podemos ganhar e perder com qualquer equipa, e as outras equipas também. E nós percebendo que qualquer adversário que vamos encontrar nos vai querer vencer e tem capacidade também para nos vencer, também a nós nos mete alerta. E depois temos que acreditar naquilo que estamos a fazer e acreditar naquilo que são as nossas capacidades.